Vamos falar agora um pouco de ondas no potencial degrau, só que agora para energia maior que V0. Então nós temos agora que a energia é maior do que V0 e vamos construir os pacotes de onda, porque até então nós estamos falando de estados de espalhamento, só que esses estados de espalhamento não são normalizáveis. E nós já aprendemos que um pacote de ondas descreve uma partícula, ele é normalizável. Ou seja, a maneira física de a gente descrever uma partícula é por meio de estados que são construídos a partir de pacotes de ondas. Os pacotes de ondas são superposição infinita de estados de momento. Então, para um caso em que a energia é maior do que V0, nós vamos chamar o A, a constante de A, de igual a 1. Então, o B sobre A e o C sobre A, quando a gente escreve, fica dessa maneira. O primeiro termo aqui, que vinha multiplicado pelo A, exponencial de Kx. E o segundo termo aqui, que era B sobre A. Vai ficar K menos K barra, K mais K barra. E o outro termo aqui, que era o C. Vamos lembrar que o C era 2K, K mais K barra. Aí tinha um termo aqui, que era exponencial de K barra. E note que nós já colocamos aqui a exponencial que depende do tempo, que é a solução temporal da equação de Schroeger. Então, essa é a nossa solução geral, tanto para X menor que zero, quanto para X maior que zero. E como é que a gente faz para construir a superposição? Então, aqui o K, ele é o Kx, ele é qualquer. Então, é um valor qualquer. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos multiplicar essas soluções por uma função de K e integrar. Integrar, no caso, é somar em K. Só que nós temos que lembrar que a energia é maior do que V0. Então, nós temos aqui o degrau. E eu vou somar nas energias que são... Eu vou somar... Nas energias que são sempre maiores do que V0. Então, energia maior que V0, eu tenho que somar ou integrar de Kx até o infinito. Onde Kx é esse valor aqui. Ele designa exatamente a altura. Eu estou somando da altura do degrau para cima, até o infinito. Então, por quê? Eu estou excluindo da minha soma energias ou momentos de partícula que sejam menores do que a altura do degrau. Porque isso não faz parte da solução do meu problema que eu estou tratando. O mesmo é aqui. De Kx até o infinito. Onde Kx até o infinito vale... Tem a ver com a altura do degrau. É da altura do degrau para cima. Eu não estou somando de zero até a altura do degrau. Estou excluindo esses componentes. Porque eles não entram. Então, essa aqui é uma superposição das nossas soluções. E essa é uma solução geral da minha equação de Schroeder para o potencial degrau com energia maior do que V0. Isso aqui é o que nós chamamos de pacote de ondas. E nós podemos separar a nossa função que nós escrevemos em uma psi que é incidente, uma psi que é refletida e uma psi que é transmitida. Porque é isso que nós temos aqui. Esse primeiro termo é incidente. Essa aqui é refletida. E essa última aqui é a transmitida. É a que passa para o outro lado do degrau. E escrevendo aqui explicitamente cada uma delas, agora nós temos explícito cada uma delas. Tudo bem? Na sequência, o que nós podemos fazer? A gente poderia se perguntar como que o pico ou o pacote de onda psi incidente se move. Nós vamos olhar unicamente agora para o psi incidente e perguntar como ele se move. Para a gente saber como ele se move, nós vamos usar o princípio da fase estacionária. Que é o quê? É aquele princípio onde nós nos perguntamos qual é a maior contribuição para essa integral. Quero saber qual é a maior contribuição para essa integral. Essa integral, ela não é... Ela não tem contribuições de todos os Ks. Existem Ks que contribuem mais. Esse F aqui, por exemplo, é um F que ele dá conta disso. Esse F, se nós fôssemos desenhá-lo, o F de K, nós tínhamos que desenhá-lo assim. Ele vem... Ele dá uma grande contribuição aqui para um determinado K0, só que para outros Ks ele não contribui com nada. Então, existe aqui um valor de K0 para o qual a contribuição para essa integral vai ser máxima. Fora, para longe desse K0, a contribuição praticamente não vai nem existir. Então, é isso que a gente quer saber. Só que olhando para cá, tem Kx e energia multiplicada pelo tempo dividido por H cortado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que... Nós vamos perguntar para essa fase de onde vem a contribuição máxima. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar com relação a K, porque a integral é em relação a K. E eu estou perguntando para quais Ks a contribuição máxima. Nós vamos derivar com relação a K o argumento das exponenciais. Ou seja, Kx menos a energia. Mas vamos lembrar que como é a onda incidente, a energia é só cinética. Então, esse termo aqui é de energia cinética. E multiplicando o vinho T e dividindo o vinho H cortado. Então, fazendo essa derivada, o que nós temos? Derivada de Kx dá X. Derivada de H cortado K quadrado. O K quadrado caiu 2, que cancela o 2 de baixo. Fica simplesmente K. O K tomado em K0, como está aqui, fica K0. Então, nós temos que... Quem sobra aqui? Sobra X menos H cortado K0 dividido por MT. Joga esse termo para o outro lado. Então, nós temos essa expressão para o movimento do pacote. Onde o X é a posição do pacote. E fica claro aqui que esse termo aqui é um termo de velocidade do pacote. E como o tempo aqui é um tempo negativo, então o X aqui é um X negativo. Isso quer dizer o quê? O pacote vem lá de X negativo e ele vem em direção a um tempo negativo grande. A um tempo negativo grande. Ele vem lá de X negativo e vem em direção ao degrau. Vamos falar agora do refletido. Refletido como fica? Nós temos que olhar, então, para o refletido. Entra esse argumento aqui. KX menos energia e tempo. Note que tem um termo aqui. Aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui é negativo e aqui é negativo. E como é refletido, o sinal aqui muda. É isso que tem que tomar cuidado. Então, a conta vai ser idêntica. O resultado vai ser parecido, só que agora tem um sinal aqui, global. E o que nós temos? O tempo agora é positivo, porque a partícula vem. Em T igual a zero, ela atinge o degrau. Então, o tempo agora para refletido, o tempo é positivo. Então, com esse negativo, o X fica negativo. Ou seja, a partícula refletida, a onda refletida, está do lado negativo, como deveria ser. E essa é a posição do pacote. E esse tema aqui é o termo de velocidade do pacote refletido. E o pacote transmitido? Como fica a função de onda transmitida? Nós temos que pegar agora, nos perguntar, como se comporta esse argumento aqui, K barra por E, K barra menos a energia. Então, sem fazer, vamos derivar com relação a K e perguntar aquele argumento como ele se comporta. Então, K barra X menos H cortado K quadrado sobre 2M. Nós não sabemos quanto vale o K naquela região, né? Nós não sabemos ainda. Mas nós sabemos que a energia é maior do que V0. Então, essa energia cinética aqui é o que sobrou depois de vencer a energia potencial. Então, derivando o que nós temos? K barra não é a mesma coisa que K. Então, você deixa assim, ó. Derivado de K barra por K. Agora, a derivada desse termo é igual ao outro, ó. Fica H cortado K zero dividido por M. Nós temos que lembrar que nós podemos escrever K barra em termos do K. Vamos lembrar que K barra é igual a K quadrado a menos desse termo aqui, ó. A menos desse termo. E aí, derivando K barra quadrado, porque nós precisamos da derivada de K barra com relação a K, nós temos que a derivada de K barra com relação a K é igual a K por K barra. Então, esse termo aqui eu posso substituir aqui, lembrando que eu tenho que tomar em K zero. Então, o resultado vai ser K zero por K barra. Então, esse K zero vai cancelar com esse K zero. Esse K barra vai vir multiplicando aqui. E o que nós vamos ter? H cortado K barra dividido por M. Então, essa é a minha equação que descreve o movimento do meu pacote transmitido. Ou seja, a posição do meu pacote transmitido é H cortado K barra dividido por M. Onde essa aqui é a velocidade do meu pacote transmitido. Em resumo, o que nós temos? Quando o tempo é negativo e grande, nós temos uma onda incidente, como está aqui. Temos uma onda incidente, que é negativa. E ela é maior e domina sob a onda refletida e sob a onda transmitida, porque são muito pequenas. Agora, quando o tempo passa e se torna positivo e grande, essas ondas refletidas e transmitidas dominam sobre a onda incidente. A onda incidente é suprimida e o que vai restar no final é a onda refletida e a onda transmitida. Como nós temos aqui. No final, nós vamos ter essas duas ondas, a refletida e a transmitida. Uma refletida para X negativo e uma transmitida para X positivo.